Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Ângela Russo, porque sempre que ela vem no programa a gente dá muita risada, ela conta muitos casos, ela conta muitas histórias, e muita gente fala assim para mim quando ela vem no programa, essa mulher deve ser muito feliz, né? Depois assim, eu acho que sim, eu acho que sim. Por tudo que ela já passou na vida, né? Mas ela é muito feliz, eu acho, por ela estar com essa biblioteca itinerante, que é uma graça, é maravilhoso. Até falando nisso, eu quero conversar com ela, como que tudo isso começou? Por quê? Essa biblioteca itinerante, sabe o que é biblioteca itinerante? A biblioteca é um ônibus, a biblioteca que anda, ela vai até os colégios. E contando história, isso que é mais gostoso. Boa noite. Boa noite, Tamiris. Ah, que gostoso estar aqui. Eu não me canso de falar dela. Eu adoro. É bom demais, é bom demais poder falar dessas pessoas, né? Que trabalham tanto e que fazem, e que levam alegria para tantas pessoas. Você está bem? Estou ótima, melhor agora. Você é coisa boa. Ela está de cabelão. Mas é dela, viu, gente? Não é mega, não. É dela. A pandemia eu não fui cortar. Isso é bom. Mas falando em pandemia, já faz tempinho que você não vem aqui. Como que você enfrentou aí, ó. Não vamos falar que é final de pandemia, porque não finalizou, não. Estamos aí com muitos casos ainda. Mas como que você tem reagido a tudo isso? Como que fica o teu trabalho? Como é que fica a nossa biblioteca itinerante? Então, Tamiris, nós ficamos paradinhos, né? Com a biblioteca, dois anos. Porque o nosso trabalho não tem como. As crianças entram no ônibus. Então, como que a gente ia fazer com essas crianças dentro do ônibus? E folheando o livro, como é que a gente ia higienizar esses livros a todo momento, né? Não tinha como. Até as aulas ficaram paradas. Então, nós ficamos paradinhos, preparando as próximas rodadas. Eu fiz alguns trabalhos para a Secretaria de Educação, contando histórias, né? Fazendo uns vídeos também, minutos de papel machê, que são as crônicas. Então, a gente trabalhou bastante online. E preparar... Não é a mesma coisa. Não é. Eu gosto do contato, né? Eu gosto da criança ali pertinho da gente. E agora a gente está voltando. Já estamos rodando. E é muito legal. Porque as crianças, na hora que a gente chega na escola, é uma alegria de ver o ônibus de volta, né? Tem até um caso de uma criança lá do Parque Industrial, da Escola Analides, que na capa das avaliações ela desenhou o ônibus e falou que estava com saudade da biblioteca itinerante. A menina tem, acho que, oito anos, agora nove anos. Então, quando ela viu o ônibus, ela era educação infantil. E ela não esqueceu. E a professora não conhecia a biblioteca, porque ela é nova na rede. Ela falou assim, mas existe uma biblioteca aqui, que é um ônibus? E a coordenadora falou, sim, existe. E a criança não esqueceu. E ficou querendo ver isso. A biblioteca que se move. Nossa, isso aí é incrível para a gente, né? Mas é bom demais a gente sentir falta mesmo, porque eu já, com meus mais de 60 anos, pode ter certeza que eu nunca esqueço a primeira vez que eu estive sentadinha na frente dela, com a biblioteca itinerante e ela contando as histórias. Ela com a turma dela, né? Porque você não faz sozinha não mais, né? Não, não. Tem a tua turma, né? Tenho, tenho meus auxiliares, né? Eu tenho os estagiários que a cada dois anos a gente precisa trocar. Eles fazem teatrinho. Sim, esse ano está muito legal o teatro. Você precisa um dia assistir, Tamir. Puxa, vidro, não tenho que ir. Você vai adorar, está muito legal esse ano. Mas é bom demais. É gostoso. É bom demais. Como que começou a sua biblioteca itinerante? Então, o pessoal da... Começou contigo? Eu comecei, mas a ideia já existia. O pessoal da Secretaria de Educação já tinha essa ideia de ter um ônibus que fosse às escolas, né? Uma biblioteca itinerante. Mas estava no papel. Daí, quando a secretária da época, né, 2011, isso, ela resolveu mesmo fazer, daí ela me convidou. Daí, eu cheguei, o ônibus estava adesivado, mas por dentro não tinha nada. Não tinha nem piso, não tinha prateleira, nada. Era uma casa. E daí, eles me chamaram para eu organizar esse projeto. Então, daí surgiram as ideias de contar as histórias, de não ser apenas um ônibus que chegasse com os livros, né, na escola. Que a cada ano fosse diferente, porque daí as crianças esperam o que tem o ônibus dessa vez. Porque a gente muda toda a decoração, né, todos os anos. É bom. E é legal que eu escuto sempre, assim, os professores. Nossa, o que a biblioteca itinerante vai aprontar esse ano? Eu adoro isso. Mas é gostoso, né? Estamos desde 2011, daí fazendo a cada ano uma rodada nova e tentando encantar as crianças e plantar essa sementinha da leitura. E esse ano é uma coisa muito legal para mim, porque eu tenho duas estagiárias novas, né, meninas de 19 anos, que foram leitores da biblioteca itinerante lá atrás. Eram alunos da escola, então tem foto delas lendo dentro do ônibus e hoje elas trabalham comigo. Olha que legal. Olha que bacana. Eu fico encantadíssima. Com certeza elas sabem a história da biblioteca itinerante de ponta a ponta. É muito bacana isso. É bom demais. Que bom. Ah, não tinha pessoa mais certa para colocar na biblioteca itinerante que essa criatura, né? Ah, obrigada. Porque, não, para contar a história que nem ela, eu sempre falo, sempre que ela vem no programa, eu comento que não tem pessoa mais certa, sei lá, que apareça para contar uma história e que te convence. É. Até falar, eu até anotei um negócio aqui. Depois ela vai contar a história da Casa Azul. É... Você transforma sentimentos em palavras. Ah, que linda. Essa que é a palavra mais certa. Eu anotei muitas coisas aqui. Você transforma sentimentos em palavras e sentimentos em teatro também. Porque, olha, ela faz acontecer a situação. Como que você tem tanta facilidade, hein? Ai, Tamir, eu não sei como explicar. Quem ama, quem gosta, você vive isso. É engraçado a gente que escreve, né? Porque a inspiração vem de onde você não imagina. Muita gente me cobra, fala, ah, escreve uma crônica para mim, mas não é assim. Não. Tem que ter uma inspiração, né? Hoje mesmo eu vi algo no Facebook de uma amiga amiga, eu falei, caramba, isso dá crônica. Dizem que o sambista cai uma folha da árvore e fala, isso dá samba. Eu olho e falo, isso dá crônica, né? Então, já fiquei com uma ideia para escrever para domingo. Vamos ver se vai dar tempo de eu escrever. Então, é assim a inspiração. E quando eu vou escrevendo, eu ponho muito de mim, da minha vivência, né? Da minha busca por autoconhecimento. Eu leio bastante, né? Eu gosto muito de ler. Então, no fundo, assim, eu recebo informações e energias, né? De vários lugares para poder escrever. Mas eu amo essa frase, viu? Que eu transformo o sentimento em palavras. Eu adoro essa frase. Mas é muito gostoso. Quanto tempo você lê para escrever uma crônica? Depende muito. Tem crônica que anos não sai. Eu começo, mas não vai, não vai, não vai. Fica patinando. Daí eu guardo. Eu tenho uma pasta só de textos não terminados. E fica ali. Daí outro dia eu mexo para ver se vai dar alguma coisa. E às vezes você pega um texto que dá super certo. Exatamente. E tem texto que eu escrevo em 10 minutos. Foi muito engraçado uma vez. Eu lembro que eu fiz aquele filme Como Eu Era Antes de Você, no cinema. E daí eu não tinha nenhuma crônica. Eu fui assistir sábado à noite e falei, ah, não vou publicar nada amanhã. E eu acordei e falei, nossa, mas aquele filme mexeu tanto comigo, né? Como Eu Era Antes de Você, como Eu Era Antes de Tal Coisa, como Eu Era Antes de Tal Coisa. E acho que em 10 minutos eu escrevi o texto. E já publiquei. Então, depende muito, Tamires. Mas tem textos assim que enroscam. Que enroscam. Agora, eu li uma crônica sua. Eu até falei para ela hoje e falei para mim, procurar essa crônica, eu não acho mais. Que é da Casa Azul. E essa crônica dela é verdadeira. Sim. Todas as tuas crônicas são de algum assunto real? Sim. É? Sim. Geralmente, coisas que eu vivi, mas muitas coisas de outras pessoas também. Eu falo assim, que hoje eu posso estar aqui, alguma coisa me chama a atenção e me inspira a escrever. É isso que acontece. E essa Casa Azul foi isso. Porque até hoje eu passo em frente a essa Casa Azul. Ela existe? Existe. As linhas foram a dois. E daí, no dia que eu passei em frente a essa Casa Azul, já estou contando, não sei se eu queria que eu contasse. Mas eu quero que você conte, porque eu anotei aqui, porque eu quero que ela conte essa história. Foi muito interessante, porque eu estava indo a pé fazer um concurso. Eu estava desempregada, eu precisava muito passar nesse concurso, né? Passei. Mas, na hora que eu parei para atravessar a rua, vinha vindo um carro. E eu fiquei de frente para essa casa. E eu tenho muito costume, né? Antes mais, que eu andava mais a pé, né? Hoje, a gente de carro fica meio, né? Fica muito cômodo, né? Então, quando eu andava muito a pé, eu rezava muito no caminho. Eu ia conversando com Deus e... Eu tenho esse costume até hoje. Rezando e contando as coisas e pedindo socorro muitas vezes, né? É bem assim. E eu precisava muito desse trabalho, né? Eu queria muito trabalhar. Eu tinha parado de trabalhar um tempo, né? Eu estava tentando voltar. E eu parei e eu estava pedindo tanto a Deus nesse momento que desse certo aquilo. E a hora que eu levantei a cabeça para ver se o carro tinha passado, a casa estava na minha frente e ficou um marco para mim. E isso faz mais de 30 anos, Tamice. Pensa bem. É tempo, né? Então, até hoje, quando eu passo de carro, então eu penso, caramba, hoje eu passo de carro aqui. Hoje eu estou aposentada. E a pessoa gosta da Casa Azul, né? Está lá, uma casa de madeira. É, de madeira. Está lá até hoje. E é legal você olhar o passado e falar, caramba, um dia eu atravessei essa rua, pedi a Deus um trabalho, né? Que eu passasse nesse concurso. Deus me atendeu. E hoje eu estou aqui, já estou aposentada, né? De professora eu já sou aposentada. E estou passando aqui de carro. E eu olhando a casa e falando assim, ai, Deus me ajudou. Não é bom demais isso? É bom demais. E aquela Casa Azul ficou na tua memória. Ficou. Ficou como uma memória afetiva, né? Porque as memórias, quando elas são afetivas, a gente não descarta facilmente, né? Não. Então, ela ficou como uma memória afetiva. E eu sempre me lembro dela e com muita gratidão. E é verdade. Limitações, mais história, jovem. O jovem, outra situação que hoje eu estava comentando com ela, eu falei assim, olha, eu vou querer que você fale disso, disso, disso e disso. Eu anotei e daí liguei, né? Passei o zap para ela. Que é uma situação que aconteceu durante a pandemia, que foi de um filho, né? Sim. Que escalava a parede do hospital para ver a mãe com Covid. Sim. E que ela veio a falecer, né? Como que foi essa história toda que você trabalhou em cima dessa situação toda? Então, me comoveu muito essa história. Por isso que o texto chama ilimitações. Porque quando a gente ama, a gente não respeita muito os limites. Não. Porque, com certeza, muita gente deve ter falado para ele, ó, você não pode. Mas o amor dele pela mãe era tão grande, né? E a gratidão. E ele falava na reportagem que eu li, foi uma reportagem que eu vi, né? Bem no auge da pandemia, que todo mundo estava trancado em casa. E a gente tinha muito medo, né? E quando ele descobriu que ela estava numa janela, que ele poderia escalar, ele subia por um cano, assim, que eu acho que era de ar-condicionado. Então, ele descobriu que ele poderia, pelo menos, ficar do lado de fora, para a mãe, que estava deitada na cama, ver o rosto dele. Olha a coisa mais linda, tá? É emocionante. Eu chorei quando eu vi. Demais. Eu falei, gente, a gente tem que falar sobre isso. Porque o amor, ele te faz ir além, né? Você faz muita coisa por amor. Que nada é impossível. Nada é impossível. Por isso que é ilimitado. Quando a gente se limita muito pelo medo, a gente perde muita coisa legal na vida, né? E foi bom para ele, óbvio, porque ele pôde ver a mãe dele enquanto ela esteve ali. E, para ela, imagina o conforto dessa mãe de olhar ali e ver aquele filho sentadinho do lado de fora, três andares, sentadinho no parapeito da janela ali. Nossa, eu fico super emocionada. Eu sou. Sim. Daí a gente fica imaginando, assim, quantas pessoas viram isso, né? Não é? E a vida, Tamir, está cheia de situações lindas. Só que, às vezes, a gente não fica sabendo. Às vezes, a mídia não dá muito enfoque. Porque você sabe que desgraça vem demais, né? As pessoas ficam muito motivadas com destruição, morte, assassinato. Só que a vida tem que ser falada, a vida tem que ser mostrada. Eu gosto de falar da vida. A vida tem que ser vivida. Eu gosto de falar da vida. Da melhor forma possível. É, o que eu escrevo, eu tento pôr vida nos meus textos. Eu quero que as pessoas, elas leiam os meus textos e elas fiquem melhores. Tem uma amiga minha que ela diz que o meu texto cura. Eu acho lindo isso. E a verdade, porque, é como eu falei, você está lendo, lê as tuas crônicas, você viaja. Você, para que sai de você. Ai, que gostoso. E você, se você fala de um lugar, você vai para aquele lugar que você nem conhece. Mas você faz de conta que é assim, não é? A leitura é incrível, né? Porque é uma coisa, as tuas histórias, os teus casos, faz de conta, né? Então, é muito gostoso a gente poder viver isso. Vocês já observaram que conversar com a Ângela Russi, ouvir ela, traz alegria? Traz vontade de viver? De renascer? É gostoso demais, não é? Eu gosto muito. Ângela, você tem alguma crônica que te marcou assim, que te marcou de verdade? Claro que sempre tem muitas, né? Mas sempre tem uma que marca. Tem, Tamir. Tem uma assim, muito marcante para mim, que chama Sexta-feira. E eu falo de uma Sexta-feira que foi muito especial para mim, porque eu sempre amei Sexta-feira. Sempre foi meu dia favorito da semana. Eu também gosto. Gosto mais da Sexta-feira do que o domingo. Eu também. Então, a Sexta-feira, para mim, dá aquele gosto de encerrar a semana de trabalho, de ter vencido aquela semana, de ter dado conta de tudo que precisava. Então, agora eu posso descansar. É aquela coisa de missão cumprida. De missão cumprida. Sempre gostei da Sexta-feira. E eu tive uma consulta na UPCAM numa Sexta-feira. Eu ia anualmente, né? Então, eu levava, essa época eu acho que eu estava indo de seis em seis meses ainda. Quando você termina o tratamento, começa, né? Depois que você fez a cirurgia de câncer, tudo. Isso, isso. Então, a gente começa mês em mês, depois de trimestre em trimestre, semestre, depois passa para um ano. E daí eu fui numa consulta numa Sexta-feira. E sempre vou muito tensa, né? Ia muito tensa. E não adianta. Por mais que você esteja bem, sempre a gente fica um pouquinho temerosa. Porque o médico vai ver teus exames, né? Vai ver se você está bem. Vai dizer, ó, você volta daqui a um ano. E daí eu fui. E nessa Sexta-feira, foi interessante que eu cheguei, o médico fez a consulta comigo. Eu estava bem. E daí eu encontrei o meu médico, que fez a cirurgia. Que quem me atendia na quimioterapia era outro, né? O médico da cirurgia estava ali. E uma das enfermeiras, que era do meu tempo, também falou, Ângela, vamos conhecer aqui a parte do hospital novo, a oncopediatria, que não tinha ainda. E daí, Tamires, nós fomos fazer uma... Um tour. Um tour pelo hospital. Um tour pelo hospital, porque é grande. Muito grande, né? O PECAM. Você se perde lá se você não vai com alguém que conhece. Por isso que eu falo que é um tour. Exatamente. E ela foi me levando. E daí, conforme a gente foi andando, eu fui vendo a sala onde a coleção Vira Página nasceu, né? Que é a coleção que eu fiz na época que eu estava em tratamento. Eu fui vendo os lugares em que eu estive durante todo o tratamento. Eu fui passeando, encontrei o meu médico, que, nossa, foi um abraço muito gostoso. Cheguei na oncopediatria. E daí lá tinha as crianças lendo a coleção Vira Página. Foi super emocionante pra mim. Então, todo esse tour aconteceu numa sexta-feira. E nessa crônica eu conto que a sexta-feira sempre foi meu dia favorito. E eu estava com muito medo de que ela fosse um dia ruim a partir daquela vez. Porque o médico poderia falar pra mim, ó, você não tá bem. É, por tudo que aconteceu, né? Exatamente. Só que daí foi uma sexta-feira maravilhosa. Então, no final da crônica eu digo assim que sexta-feira continua sendo meu dia favorito. Porque o médico falou pra mim que eu só precisava voltar dali um ano. Ai, que notícia boa. Foi. Então, pra mim é uma crônica muito marcante a sexta-feira. É muito bacana. E é gostoso. Agora falar no Vira Página. Daí, como é que está o nosso Vira Página? Nossa. De vez em quando você tem que mandar fazer? Não. Tá precisando mandar fazer de novo. Porque já acabou. Não existe mais coleção Vira Página. Esse dia tinha no Cebo. Quase que eu fui lá eu comprar a coleção. Porque não tem mais. Acabou as edições todas. Também, Tamiris, tem 11 anos, 12 anos a coleção Vira Página. E ela... É o tempo que a gente se conhece. É. Você foi uma das primeiras que fez matéria comigo. Eu fui no Rotary. No Rotary, exatamente. Sim, fizemos o lançamento. Quando, antes de lançar, eu já fiz uma matéria com você. Quando ainda o livro estava, lembra? Desenhadinho à mão. Isso. O original ainda. Isso. Depois que foi lançado e tudo mais. E a coleção Vira Página não tem mais edição. E as pessoas continuam me pedindo. Porque sempre aparece alguém que está doentinho, né? Essa semana mesmo me pediram três. Porque crianças que estão doentes e que os pais ou o professor ou alguém que conhece quer mostrar, quer dar de presente a coleção Vira Página. Não tem mais. Então, a gente vai ter que pensar aí como é que vai fazer. Eu tenho ela em PDF. Muitas vezes eu mando por e-mail. Mas você pegar o livro ali, né? Você folhear é diferente, né? Você ter o livrinho ali. E a coleção Vira Página é uma coisa, assim, incrível. Eu falo que realmente Deus só olhou pra mim e falou, ó, você que vai fazer. Mas é totalmente dele. Porque dá a impressão que ela está quietinha. De repente acontece alguma coisa e ela aparece pra todo lado de novo. E todo mundo quer falar dela. Hoje mesmo eu estive em outra escola, né? Você me viu ontem. Lá na escola Manoel Bandeira com as crianças. Foi mesmo. Isso que eu ia te perguntar. Agora, já que você vai falar, como que foi? Conta. Porque é isso que eu ia te perguntar. Nossa, é muito legal você ir pra escola conversar com as crianças. Quando eu tinha ainda vários livros, né? Da coleção Vira Página, eu abria a sacolinha e pegava um livrinho cada um e dava pras crianças. Fazia autógrafo, né? Porque eles amam as histórias. Nossa, eu fico muito, muito feliz de ver como eles gostam. Eles sabem histórias mais do que eu. Eles me perguntam, né? Mas e aquele menino lá? E aquele carequinha lá? E aquele carequinha lá? É o que eu mais gostei de ler. Então, eles estão sempre me perguntando. Como que eu escrevi? Por que que eu escrevi? E o que que significa tal coisa? Eles leem e sabem as histórias. Então, ontem foi muito legal na escola Manoel Bandeira. E hoje eu estive na escola Ouro Branco, de manhã. Ideia muito bacana, porque as professoras colocam os alunos em círculo. Cada um tem uma pergunta pra fazer pra mim. Perguntam de tudo. Até quantos anos eu tenho. As professoras falam, não, não pergunta isso. Essa página você vira. Eu falo, não, professora, desde que as crianças são apaixonantes. Hoje, Itamiris, ontem e hoje, eles fazem desenhos. Enquanto eu tô falando, eles me desenham. Pensa nas crianças que desenham bem. Falo, gente, eu tô muito bonita nesse desenho. Eu chego assim com calhamaço de desenhos, de cartinhas. Sou seu fã. A gente fala, você é linda. Nossa, pode, mas não tem coisa melhor. É muito legal. Não falo que é gostoso viver no meio das crianças? Nossa, criança é o que mais puro pode existir. Eles são tão sinceros com a gente. Mesmo aquelas crianças que falam, ah, mas aquela criança dá tanto trabalho. Mas vai estudar a historinha de vida dela, por que ela é assim. Sempre tem um porquê. Antes de você fazer um mau comentário, né? Não é. Procure saber da vidinha dela. Sim. Como que é a família, às vezes, né? Nossa, às vezes tem tanta dificuldade. Tem uma base, às vezes, que não é muito feliz. Sim, sim. É, muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades que muitas pessoas passam. Sim. Agora, eu achei interessante você estar, assim, a gente está matando a saudade, né? Nossa. Você vai adotar isso este ano? Ir nas escolas e contar um pouquinho das suas histórias? Mas eu faço isso há tempos já, Tania. Já faz tempo? Já. Agora que você está voltando, então, depois da pandemia. É, agora, depois da pandemia. Então, quando os professores trabalham literatura infantil, querem mostrar um escritor, eles me chamam. Porque, assim, o escritor, geralmente, é alguém velho, ou já morreu, ou mora longe, né? E as crianças acham que o escritor é tipo Ziraldo, Mauro de Souza, alguém que está muito longe da nossa realidade, né? E daí aparece a Angela Russo lá, que é escritora, e é de verdade, e eles podem abraçar, eles podem fazer perguntas. Então, é um mundo diferente. E eles perguntam para mim, ah, mas é legal ser escritora? Ah, eu quero ser escritora. E tem muito talento nas escolas. Eu fico, assim, apaixonada, porque eles trazem as coisas que eles escrevem para eu ler. Tem poetisas, assim, maravilhosas na escola. Nossa, olha que lindo. Não, desenhistas, ilustradores, ainda brincam com eles, falam, ó, quando vocês crescerem, que você virar um escritor famoso, um ilustrador famoso, um poeta famoso, eu vou lembrar de você, viu? Eu vou estar velhinha lá de bengalho, e falam, ah, lembra desse menino. Mas é bastante talento. E isso é uma coisa que é da criança mesmo, né? Às vezes, conforme vai crescendo... E a criança é tão verdadeira, né? Muito. Às vezes, quando cresce, o adulto que põe limite nela, né? Fala, ah, que desenho feio, ah, não escreve, não. Ou fala, você está perdendo tempo. Já ouvi muito isso. Não é, Tamiz. Isso é triste. A criança, ela tem que ter espaço e ela tem que ter apoio para que os seus talentos... Aflorem. Aflorem. Né? Agora, eu sempre falo. Vamos falar da nossa cidade de Morama. Essa cidade tem artista, hein? Tem. Nossa, muito. É incrível, gente. Desde um cantor, nossa escritora. Tem muita gente importante na nossa cidade. E que a gente deveria lembrar mais e trazer. Eu quero, se você é uma artista da nossa cidade, entra em contato comigo, meu telefone está aí. Eu adoro falar sobre essas coisas. Eu gosto de divulgar tudo isso. Nós temos, por obrigação, de dar oportunidade para as pessoas aparecerem e falar do que ela tem vontade, os seus desejos. É um sonho que ela quer realizar. E, às vezes, estar aqui, como a Ângela Rússia está sentadinha aqui, às vezes aparece alguém que se interesse por aquilo que você faz. Isso é gostoso. É gratificante. Então, nós que temos o meio de comunicação na mão, nos cabe a isso. É trazer essas pessoas, esses artistas, os pequenos artistas e que eles divulguem seus trabalhos. Né, Ângela? Nossa, precisa, viu, Tamiris? Abrir essa porta, dar essa oportunidade, porque tem muito talento que fica escondido porque não tem oportunidade. Exatamente. Tudo que você souber, você passa para mim, tá bom? Pode deixar. Eu vou dar uma lista depois, já. Então, tá. Agora, falando em histórias e livros, tem algum livro no forninho? Então, eu tenho esse papel machia amarelo, que já faz três anos que está no forno, eu estou querendo queimar, já. Eu queria preparar para os meus 50 anos, né? Quando eu fiz 50 anos, eu queria lançar esse livro, que é crônica também. Você está? 53. 53. 53. Alunos, ela está com 53. Eu queria perguntar isso para ela, só para vocês querem saber. Tia Ângela Rússi tem 53 anos. 53. É muito legal, quando eu falo, né, que eles perguntam, eu falo, não, não tem problema. Tá, menina, ela tá novinha. Eu falo, 50 anos, eu falo, uau! Eu falo assim, mas uau, não parece uau, pelo amor de Deus, parece mais. Não, não parece. Ai, para. Por isso que ela deixou os cabelos ficarem longos. Ah, pois é, né, bota a adolescência, né? Diz que quando a gente vai envelhecendo, a gente quer voltar no começo, né? Eu acho que sim. Tem uma música do Raul Seixas que fala isso, meu amigo Pedro, né? Ele sempre fala isso, que é voltar ao começo. Eu estou assim, cabelo comprido quando eu era adolescente. Você já teve cabelo comprido depois de adulta? Só na adolescência. Só na adolescência. Só, depois que eu me casei, eu acho que eu não tive mais cabelo comprido. Sempre chanelzinho, sempre recadinho. Parece que a gente não tem paciência, né? Pois é. Cabelo comprido dá muito trabalho. Dá trabalho. Daí o meu, né, pandemia, não fui muito em salão, porque eu fiquei bem guardadinha um tempo, né? Verdade. Agora meu filho vai casar, daí eu quero arrumar o cabelo. Ah, o filho vai casar? Então, tudo compreu. É mais fácil para arrumar o cabelo. Geralmente, a mulher deixa o cabelo crescer um pouquinho quando ela sabe que tem uma festa muito importante, porque o penteado fica muito mais bonito, né? Ah, a gente gosta. Fica muito elegante. E é verdade. Mas filha, então, ela está certa. Então, esse livro está aí. Esse é o teu próximo. É, esse, eu tenho, Tamiris, alguns livros infantis, assim, que precisa diagramar para ir para a gráfica, né? Então, vamos ver. Mas o próximo, provavelmente, vai ser o Papel Machia Amarelo. Nossa, a gente já pensou? É outra obra de arte dela espetacular, porque tudo que é dela é tão bonito. Ah, obrigada. É muito bonito. Quando você lança os teus livros, você vende? Geralmente, no lançamento, a gente vende para quem está ali. Depois vai para a livraria. Depois vai para a livraria. Que bom. Tanto trabalho, né, gente? Tem que... Precisa, né, Tamiris? Sobrevive, né? Claro. É o meio de sobrevivência que eu falo, né? O último que eu fiz, que foi para a Casa da Paz, a Silvia está vendendo para ajudar... Silvia, beijo para você. Para ajudar lá na Casa da Paz, que é um trabalho incrível, né, da Silvia, maravilhoso. Não, quem trabalha, aquela mulher, eu falo que ela trabalha 24 horas para a Casa da Paz. Meu Deus do céu, eu nunca vi igual. Eu também não. Só dela falar tudo o que ela faz, eu cansei. Gente do céu. A gente cansa só de ouvir. Não é? Eu fico boba quando ela... É lindo, maravilhoso. E que Deus continue te dando essa disposição. Amém, amém. Né? Essa disposição, essa inteligência, esse carinho, essa alegria que ela tem de viver. Sim. Casa da Paz. Ela respira a Casa da Paz. Ângela, eu vou te deixar bem à vontade. Para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Amei. Revela. Muito obrigada. Porque você é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tenho o maior carinho, você sabe. Eu amo você de um montão. O que você faz, então, é grandioso. É lindo. Você é uma mulher inteligente, você é linda, cheia de saúde, graças a Deus. Né, senhor? Cheia de saúde. E fique à vontade. Ai, tá linda. Sempre que eu venho aqui, eu fico muito à vontade com você. Porque você sabe que eu amo você também. Mas eu quero que você fique à vontade na nossa casa. Nossa, eu fico muito à vontade. Você sabe que é tudo recíproco que você fala para mim, que eu te admiro para caramba. E estou sempre muito feliz de estar aqui. E para quem está em casa, eu quero dizer o que eu digo. Acho que todas as vezes que eu venho aqui, vocês leiam bastante. Porque a leitura, ela abre a mente. Ela faz a gente ser mais inteligente, mais argumentativo. Para os pais, permitam que seus filhos leiam. Muita gente pergunta para mim, né? Qual o segredo de uma criança ser mais inteligente? Gente, leitura. Leiam para eles verem, né? Pelo exemplo. Deixa ler o que gostar, gibi de tudo. Leia, leia. Porque quando você é leitor, você vê o mundo diferente. E você consegue ser crítico. Você consegue pensar a respeito das coisas. E não os outros vão jogar para você e você vai aceitar tudo aquilo. Você vai conseguir pensar sobre. Então, eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês. É uma alegria sempre estar aqui. E fico muito feliz por vocês terem me visto junto com essa loira maravilhosa aqui. Muito obrigada. Gratidão. Que Deus o abençoe grandemente. Amém. O que eu desejo para você é saúde. Amém. Porque as outras coisas você tem de sobra. Graças a Deus. E eu fico por aqui com essa mulher maravilhosa, a Angela Russe, que veio no programa hoje contando suas histórias. E eu tinha vontade de fazer muitas outras perguntas para elas diferenciadas daquelas que eu já fiz no programa. Então, foi muito bom. Eu ganhei a noite. Beijos para vocês. Que Deus o abençoe grandemente. Hoje não tem culinária. Eu preferi conversar com a minha amiga no dia de hoje. Nós voltaremos amanhã, quinta-feira, com o doutor Augusto Legnani Neto e mais matéria bem importante. Beijos, abraços. Que Deus te abençoe grandemente. Descanse bem. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho